Boa bola na direita, lá vem Eder Luiz, tá no mano a mano, cruzamento, Rafael! GOOOOOOOL! É do Vasco! Rafael Vaz! Ele entrou como centroavante, entrou pra marcar um gol, salvador e conseguiu! O Vasco consegue no finzinho, o Vasco consegue de novo com Rafael Vaz, é zagueiro artilheiro! Que carisma, que presença, Rafael Vaz! Marca o gol que mantém a invencibilidade do Vasco, que classifica o Vasco pra próxima fase da Copa do Brasil! Ele entrou no lugar do Tales, pra jogar de centroavante! O zagueiro marcou, comemora Jorginho e comemora muito! Ele ousou e se deu bem! Colocou o zagueiro no lugar de um centroavante, pra que o zagueiro jogasse como centroavante! E o zagueiro é artilheiro! O zagueiro é Rafael Vaz! De presença, Rafael! 1x1, 1x1! O Vasco empata no fim, no drama! O Vasco mantém a sua invencibilidade! Agora vem o CRB! Luan toca de cabeça! Já vamos pelo último minuto! Que minuto fantástico! Que jogo, hein? O jogo ganhou muita emoção! O CRB foi muito valente! O CRB ainda acredita! Agora quem se defende é o Vasco, o Andrezinho! A bola vai sair! É lateral pro CRB! Luiz, e o CRB ainda botou o Taxon agora no lugar do Rodolfo! Taxon, ex-jogador do Vasco em campo! Tem cruzamento! Tentativa do Neto! Olha a sobra! Gerson Magrão! Impedimento! É bola pro Vasco! O Vasco mantém a sua invencibilidade! Chega a 28 jogos de invencibilidade! O Vasco não perde desde 1º de novembro do ano passado! O Vasco acreditou até o fim! O Vasco foi valente! Foi pra cima! Rafael Vaz! Vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo em São Januário! E eu prometi emoção até o fim! Teve emoção até o fim! Aliás, não faltaram emoções! O Vasco, um CRB! Martim manda pra frente! O juiz quer jogo! Vai acabar! O Vasco se classifica! O Vasco elimina! Um bravíssimo CRB! CRB tá de parabéns! Fez um grande jogo! Um Vasco, um CRB! Lédio Carmona! Teve emoção até o fim! O Vasco passou! Emoção e drama! Grande atuação do CRB! Jogou muito bem! Teve coragem em São Januário! Agora, a estrela do Jorginho e a estrela do Rafael Vaz salvaram o Vasco da sua invencibilidade, preservando a invencibilidade e classificando pra próxima fase da Copa do Brasil! E a torcida já pede uma estátua pro Rafael Vaz em São Januário! Tem a do Romário, né? Herói contra o Flamengo, aqui no Campeonato Estadual! Herói na final do Estadual! E agora, herói na Copa do Brasil! Tá aí a festa do Rafael Vaz! O herói mais do que improvável no ano do Vasco! Ele é zagueiro artilheiro, ele é o herói! Tales abraça Rafael Vaz, Rafael Vaz classifica o Vasco!